Salve pessoal Large ranqueadinha no Brahala Lutas épicas Emocionantes Uh! Let's go Yurtang Yassir Yassir Sei lá se assim se pronuncia Mas Vambora Vamo ver se eu pego aqui Pum Hum! Luvinha né mano Luvinha roba em Uh! Oh! Escapou! Escapou bonito Ah! Combo Oia que viado! Ah! Nossa! Laranjinha Uh! Joguei errado! Hum! Uh! Agora me ferrei Uh! 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 Beleza! Beleza! Tá! Tchau! 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 É! 3, 2, 1, Frague! 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 4, 2, 1, Frague! 4, 2, 1, Frague! 5, 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 1, Frague! 6, 1, Frague! 6, 1, Frague! 6, 1, Frague! 6, 1, Frague! 5, 1, Frague! 6, 1, Frague! Moleque, tá muito leve. Mano, eu não tô entendendo nada. O cara tá se matando, velho. Tá errando o jump, meu amigo. Eu vou ficar aqui. Ele tá errando o jump. Opa! Aeee! Yes! GG! Beleza, só saiu. É isso aí, mano. Tamo subindo de elo, velho. Deixa o like aí, galeria. Se inscreve aí. Que aqui nós é assim, é random. Hoje nós tá no Brahala, amanhã nós tá no outro jogo. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.